Salve, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai falar de várias coisas, principalmente do Boca do Diabo, o quadrinho que a gente acabou de lançar pela Comic Zone, a editora que eu tenho junto com o Tiago, então metade do escritório tá aqui, você vê o escritório que a gente tá gravando, e metade do escritório tá lá no Canadá, onde o Tiago também faz a outra parte do trampo. E a gente já lançou muita coisa pesada, rapa. Pra quem não acompanha um pouco o nosso trabalho, nós lançamos o Capa Preta, tá ligado? É um compêndio aí que tem os quatro principais, as quatro principais HQs do Lourenço Mutarelli. Pra quem não conhece o trabalho do Lourenço Mutarelli, isso aqui é uma obra-prima perfeita pra você poder conhecer. Lançamos também o Sherlock Time, né? Dos Terrell de Dubrécia, dois argentinos, e agora a gente tá trazendo pela primeira vez o Jérôme Charrin e o François Bucot. Não sei se a pronúncia tá certa, né? Mas é por aí. Agora nós estamos lançando os franceses também. Lançamos brasileiro, lançamos argentino. Nós lançamos também o Eternalta, 1969, mas tá esgotado. Por isso que eu não mostrei aqui, mas tem aqui na editora ainda, né? Só pra gente tem. E na Comic Boom, acho que tem na Comics, na Monstra. Nas Comic Shops ainda tem, tem algum pouquinho, eu acho que só na Amazon que esgotou. Beleza? É o seguinte, o Boca do Diabo é um trabalho que é baseado num romance do Herman Melville. Né? Um grande romance, o Billy Budd. Então, pra quem já gosta de quadrinhos e ainda é baseado no romance, acho que tem tudo a ver, né, mano? O Tiago fez aqui um resumo, porque eu sou ruim de resumo, rapaz. Eu sou ruim de resumir livro, resumir essas coisas. Eu gosto de escrever, gosto de falar da obra, mas resumir, né, mano? Mas essa graphic novel, ela narra o recrutamento de um jovem ingênuo e talentoso pelo serviço secreto soviético e suas aventuras na cidade de Nova York como espião. A trama começa ali na Segunda Guerra Mundial, certo? Quando um órfão ucraniano, sem passado e sem identidade, e além de um lábio leporino, por isso que na capa da obra tem ele com o lábio leporino, que veio o apelido pra ele de Boca do Diabo. Mano, é um quadrinho incrível, nosso primeiro quadrinho colorido. Tá na pré-venda agora, então você pode comprar aí com 30% de desconto, você vai pagar de R$ 79,90, você vai pagar R$ 55,90. Porra, R$ 50 pau pra um quadrinho desse, tá ligado? Você vai curtir bastante, é um trabalho aí da Comic Zone, então fica a indicação, certo? Eu daqui a pouco vou estar com o meu parceiro Henry Bugalho numa live às 5 da tarde, então eu vou pôr esse vídeo um pouquinho antes pra vocês verem aí, e logo em seguida eu vou estar na live com o Henry Bugalho. Nós vamos estar falando de literatura, hoje o trabalho é de literatura. Já que aqui também onde eu tô gravando é a Selo Povo, né? A editora que a gente publica os livros aí. Tem alguns livros meus que são publicados por aqui, embora eu tenha contratos com outras editoras também, mas algum outro livro eu publico por aqui também e tem autores novos. E lembrando também, Rapa, pra quem gosta do nosso trabalho aí, que na TV 247 eu apresento toda sexta-feira o Ferrez em Construção, certo? Esse programa a gente vai trazer o Wesley Barbosa, que é um escritor que a gente publicou aqui também uma obra dele que fez bastante sucesso, fez várias tiragens, é um cara bem legal, um cara manja muito de literatura, tá ligado? É um cara que vocês vão curtir bastante aí. Quem não conhece o Wesley vai adorar aí na entrevista, então fique esperto na TV 247 sexta-feira, beleza? A gente entra no ar aí sexta-feira na Pai da Tarde, fica ligeiro aí que vai ser bacana. E hoje a gente vai ter essa live com o Henry aí. Bom, pra finalizar, eu queria dizer pra vocês, mano, que por mais que tenha liberação, o pessoal liberando, quem é consciente sabe que a gente tem que se cuidar e orientar os nossos parentes, mano. Então, por favor, Rapa, oriente seus amigos, suas amigas, os parentes, tá ligado? Troca informação com o pessoal pra não estar desse jeito aí, porque brasileiro, mano, tá desacreditado demais, mano. Tá ligado? Eu não gosto de generalizar nada, mas o que eu tô vendo, mano, parece que liberou, parece que acabou com o vírus, velho. Parece que o vírus acabou, parece que a coisa da pandemia se extinguiu, tá ligado? Eu falei que eu não ia falar mais disso no canal, mas realmente dá uma preocupação danada, mano, porque você vê o cara entrando nos lugares com lenço, que nem esse aqui que eu tô usando, ó. Aí daqui a pouco o cara tá com lenço abaixo, que nem aqui, ó, eu tô fazendo. Mas aqui eu tô sozinho no recinto da editora. Mas, meu, tá demais, mano. Os caras tão muito desacreditados, as pessoas tão agindo normal e não tá pra brincadeira, tá ligado? Então eu vou fazer esse reforço mais uma vez. Uma coisa que eu tenho uma dica pra muita gente que não sabia, até da minha família, né, mano? Eu aprendi isso aqui com a Elaine, minha esposa. É, ó, tá vendo? Isso aqui é um produto complexo reconstrutor. Isso aqui é um produto, qualquer produto. Mas ele tem esse sprayzinho. Então a gente esvaziou, colocou álcool. E onde eu vou, eu higienizo a coisa que eu vou pegar. Então, pô, fui pegar um microfone novo, que graças a vocês do Apoia-se, certo? A gente comprou o microfone. Ô, Jesus, finalmente! Mas ainda não instalamos o microfone 100% que falta um cabo, mano. É foda. Então se você estiver vendo o áudio baixo ainda, não é estranho. Tá perto de resolver. Ó, que bonito, ó. Já tá tudo montado aqui no set. Olha a frente do microfone, que bonito. Ó, tá tudo montado. Graças a vocês do Apoia-se, a gente tem essa campanha do Apoia-se. E conseguimos comprar um microfone. Compramos iluminação, agora compramos microfone. O negócio tá avançando, tá ligado? Mas voltando aí à ativa. Logo, logo o microfone vai estar sendo usado, porque falta só um cabo. Sempre falta alguma porra, né, mano? Bom, o que que eu faço? Pego aqui, ó, higienizo a caixinha, pá, antes de entrar pra minha casa. Vai entrar com sacola de feira, de supermercado, higieniza a sacola. Passa ali um álcoolzinho, e depois você põe pra lavar, tá ligado? Com água e sabão ali. Põe junto com as roupas pra você lavar lá depois. Ou descartar a sacola, que eu nunca aconselho descartar, porque gera mais lixo aí. Mas se você puder lavar e manter esse tipo de higiene, higienizar, tirar os sapatos também, antes de você entrar de casa. São coisas que as pessoas esqueceram. Tudo tá só na máscara. A cura da pandemia, do vírus, do coronavírus, tá na máscara. Então, vamos aí se conscientizar, rapaz. Vamos compartilhar isso, porque uma coisinha dessa aqui, ó, pode ajudar bastante. Beleza? Bom, no vídeo eu queria abordar mais isso. Deixa seus comentários aí. A gente vai... Eu vou gravar a live agora daqui a pouco com o Henry. Por isso que eu tô fazendo um vídeo resumido até, pra poder ter muito assunto ali, pra gente falar de literatura nessa live. Tá bom? E, bom, mais uma vez lembrando, compra em boca do diabo. Se você puder, se não for te apertar, se você não for entrar na situação difícil, é claro, entra na pré-venda, que a pré-venda você vai ganhar um desconto, vai sair por R$ 55,90, né? E ainda tem um cupom que tava valendo de mais 10%, que você ainda saia mais barato ainda. Mas eu não sei se esse cupom tá valendo. Então, eu vou deixar o link aí embaixo, pra você comprar pela Amazon. Ou você pode comprar pelo link da Comic Boom. A Comic Boom vai tá fazendo uma pré-venda também. Eu vou deixar o site da Comic Boom. Se você quiser, o mesmo 30%, você compra na pré-venda da Comic Boom. Que é da hora também, que prestigia os comércios locais. Beleza? É sempre bom. Porra, aqui na frente, aqui, mano, a banca de jornal, eu já vou entrando com vários assuntos, né? Mas, falei que o vídeo ia ser curto. Mas, aqui na frente, a banca de jornal se transformou numa loja de vender bonés, cinzeiros, essas coisas. Eu fiquei mó chateado, mano. Até demitiram o cara que atendia a gente com as revistas em quadrinhos. E tiraram tudo. Tiraram revistas em quadrinhos, jornais, tudo. Então, tem outra banca aqui na frente da editora, da Seropove, da Comic Zone. Tem outra banca aqui, ela tá funcionando. Então, se você puder prestigiar as bancas, as comic shops, vale muito a pena, tá bom? Então, eu vou deixar o link das duas aí, você escolhe comprar pela Amazon, pela Comic Boom. Comic Boom também não cobra, se você comprar uma quantia lá acima, você não paga a frete. E também, você pode receber os brindes da Comic Boom, que tem um monte de brinde lá também. A Amazon tem a comodidade também, se tiver em qualquer lugar do país, também entrega, aí você decide, beleza? Eu vou deixar os dois links aí, lembrando que o Fábio da Comic Boom é foda, vai atender você também muito bem, certo? Então, veja os nossos lançamentos aí, de quadrinhos, pra você passar essa temporada em casa, continue de quarentena, continue ficando em casa, certo? Apesar de tudo, se tiver que sair pra urgência, mas pense, agora é a hora que tá todo mundo saindo, agora é a hora de lotar todos os leitos, e é a hora de você cuidar da sua família, principalmente dos idosos, papai e mamãe, que às vezes não tem orientação dessa do álcool, não sabe que tem que tirar o sapato, pra entrada de casa, não receber as pessoas, beleza? Porque o bagulho não melhorou não, o bagulho, tá, estão se omitindo os dados, né? O governo tá omitindo os dados, dizer que o negócio acabou, não acabou, mas tá se omitindo os dados, beleza, rapa? Então, daqui a pouco, ó, a gente vai tá com o áudio novinho, mais um pouco de paciência, tá bom? Sejam bem-vindos aí no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo, ajuda no Apoio, se você puder lá na campanha do Apoio, vou deixar o link aí também, e tamo junto, bora ler, bora pra cultura, que eu acho que a cultura é o que mantém a gente são, ou mais ou menos.